Sou verdadeira mãe de um Deus que é filho Eu sou sua filha ainda ao ser meu irmão Ele de eterno existe e é meu filho E eu nasci no tempo e sou sua mãe Ele é meu criador e é meu filho E eu sou sua criatura e sua mãe Foi divina o prodígio ser meu filho Um Deus eterno e ter a mim por mãe O ser da mãe é quase o ser do filho Estou que o filho deu o ser a mãe E foi a mãe que deu o ser ao filho Se pôs do filho teve o ser a mãe Ou há de se dizer mancha do filho Ou se dirá imaculada mãe Ou há de se dizer mancha do filho Ou se dirá imaculada mãe O ser da mãe é quase o ser do filho Estou que o filho deu o ser a mãe E foi a mãe que deu o ser a mãe E foi a mãe que deu o ser ao filho Se pôs do filho teve o ser a mãe Ou há de se dizer mancha do filho Ou se dirá imaculada mãe Ou há de se dizer mancha do filho Ou se dirá imaculada mãe Ou há de se dizer mancha do filho Ou se dirá imaculada mãe Ou há de se dizer mancha do filho Ou se dirá imaculada mãe Amém.